Olá, pessoal! Eu sou o Tio Nitro e começa agora mais um NitroCast, o seu podcast de dicas de RPG. E aí, pessoal! Estamos aqui nesse NitroCast de hoje especial com o Panom, o Lucas Espanholi. E tudo bem, Lucas? E aí? Panom, né? Você é mais conhecido da galera como Panom, né? Panom Stormcrawl! Isso! Vem lá da época do Warcraft, há muito tempo atrás. Esse era um char seu, um personagem seu do Warcraft? Cara, esse foi o meu primeiro personagem de RPG e também o meu primeiro personagem no World of Warcraft. Oh, que doido! Mas... Oh, então... Bem, eu vou entrar isso, me lembra da gente conversar sobre isso. Eu gosto de saber quando o pessoal começou a jogar RPG, tá? Mas de cara, então, ó... O Panom, ele entrou em contato comigo porque ele está no... Né? O Lucas, né? Lucas Espanholi. Ele está no Late Pledge, né? Na... Como é que eles chamam isso no Brasil? Late Pledge? Cara, eu tô chamando de pré-venda. Eu tô chamando de pré-venda. Pré-venda, financiamento tardio e sei lá o que seja em português. Mas ele está no Late Pledge do Sangue e Glória, que você vai falar um pouquinho pra gente, né, Panom? Então, o que é o Sangue e Glória? Por isso que eu chamei ele aqui, a gente vai conversar sobre um monte de coisa. Fiquem escutando, porque a gente vai falar sobre dicas de como criar o RPG. O Panom tá entrando nessa, né? É o primeiro RPGzão que ele tá criando. E financiamento coletivo é o primeiro dele também. E que foi bem-sucedido. Parabéns, parabéns! Obrigado, obrigado. É difícil de... Cara, assim, o primeiro ser bem-sucedido e tal, muito bom. Mas o que que é o Sangue e Glória RPG aí, pessoal? Ó, tá em financiamento tardio. Manda ver lá. O que que é o Sangue e Glória? Bom, ele é um derivado do Dungeon World, né? Então, ele é um sistema. Ele não tem cenário acoplado a ele. Ele é um sistema genérico de fantasia medieval, que você pode jogar com mundos que você mesmo crie, desenvolver seu cenário, jogar com algum cenário pronto. Tipo, por exemplo, vamos jogar no mundo de Warcraft usando esse sistema. Vamos jogar no mundo de Witcher usando esse sistema. Então, sei lá, um período histórico, tipo um Japão feudal, uma escandinávia mitológica. Então você pode jogar... Ele é um sistema de regras derivado do Dungeon World. Ou o que eles chamam de Powered by Apocalypse, né? Isso, isso. Que é o Apocalypse World, que é o que originou. Joia, joia. Então, você fez aí o Sangue e Glória. E tá lá no Catarse, pessoal. Vai lá, participe e tal. E como é que foi essa criação? Por que você deu vontade de fazer o Sangue e Glória, que é um PTBA de fantasia medieval, se já tem o Dungeon World? O que você queria fazer de diferente do Dungeon World? E o que você colocou no Sangue e Glória que é diferente? Que o pessoal vai ver e tal, quem estiver interessado. Então, esse processo foi um pouco mais orgânico. Não foi como se fosse, ah, eu quero criar um sistema novo e eu comecei a desenvolver. O que aconteceu foi que, cerca de cinco anos atrás, eu tinha um site do Warcraft e tal. Acho que eu já contei essa história em outras entrevistas também. Eu tinha esse site do Warcraft e nele eu pretendia fazer um especial de RPG, tipo podcast especial nível Jovem Nerd, assim, sabe? Aqueles especiais de RPG. Aí vai lá, vamos fazer um... Com treira sonora e o diabo. Eu falei, ah, um dia eu vou fazer um especial de RPG que se passe no mundo de Warcraft. E aí estava engavetada essa ideia lá para o site. Ela estava lá, eu fui mantendo o site e tinha essa ideia. E aí, eventualmente, eu achei um vídeo do Formação Fireball falando sobre o Dungeon World. Ah, ótimo. Ah, perdão, a imagem congelou aqui, não sabia se estava funcionando. Aham, não, tá beleza. Enfim, então, aí eu conheci esse sistema. Aí eu falei, olha, ele parece rápido e dinâmico. Ideal para o podcast. Que se eu pegar um D&D, que é mais travado e tal, não sei se vai ficar tão legal para o podcast, sabe? E aí eu comprei um livro do Dungeon World. Na época estava R$65,00 mais frete. Eu falei, ah, beleza. Eu comprei aqui o livro, gostei pra caramba e fui testar. Acabou que o podcast nunca saiu, o site já não existe mais. Mas eu estou com aquela mesa há cinco anos jogando. Dungeon World. Jogando Dungeon World. Isso, mais ou menos. O que acontece? Depois de um tempo, a gente começou, eu e meu grupo, a gente começou a fazer modificações. É, exato. Adicionar, vamos criar uma classe nova, vamos adicionar mais uma habilidade, vamos fazer um ajuste nisso aqui que a gente acha que está um pouco desbalanceado. Até que quando eu vi, cerca de um ano depois que eu já estava jogando Dungeon World, eu vi, olha, isso aqui já está tão diferente do Dungeon World original, eu já fiz tanta mudança, que não é mais Dungeon World. Isso aqui já é uma coisa diferente, mas como eu falei, foi um processo meio natural, foi a gente adaptando ao gosto do meu grupo e tal. E jogando, né, e jogando, né, testando, jogando e tudo. E aí eu chamei, eu fiz esse hack do Dungeon World que eu chamei de Advanced Dungeon World, que era uma piadinha com Advanced D&D e tal, que seria tipo, ah, uma segunda versão com um pouco mais de coisas e tal, não necessariamente melhor, não necessariamente pior, mas diferente, sabe? E aí eu disponibilizei esse hack gratuito na comunidade Dungeon World, um monte de gente jogou com ele, foi me dando feedback, e ao longo dos anos eu sempre fui melhorando ele, buscando tornar ele, fazendo novas versões. Teve ao todo 27 versões dele. Ó, são vários anos de ralação. É, são cerca de 4 anos que eu fiquei trabalhando em cima, modificando, jogando toda semana, pelo menos uma vez por semana. Teve uma época da minha vida que eu jogava 5 mesas ao mesmo tempo. Excelente, é isso mesmo, é isso mesmo. E aí, em janeiro desse ano, que eu peguei esse hack e falei, ó, eu acho que tá na hora de transformar esse hack em um livro próprio. Aí eu dei uma repaginada nele, pra afastar ele um pouco do Dungeon World, algumas coisas, mudar alguns termos, tirar algumas coisas que eu não tava mais atrelado ao Dungeon World, podia modificar algumas coisas que eu queria mudar, que eu tinha deixado presos por causa que eram vinhas do Dungeon World, sabe? E também, além dessa repaginada, eu complementei ele, né, porque ele é um hack de 42 páginas, eu transformei num livro de 300, né, eu fui lá, complementei, escrevi mais o que faltava, e transformei no livro. Então, ele foi meio que um processo, ele primeiro surgiu o livro, ao longo de jogatinas e modificações, e depois eu falei, ok, tá na hora de transformar isso aqui num produto comercial. Ah, que massa, que legal, legal. Então aí, pessoal, o tema desse podcast de hoje é justamente isso, criação de RPGs, dicas pra criação, quem quer criar o seu RPG, ou fazer um hack, ou desenvolver um sistema próprio, e também do financiamento coletivo. E isso, e isso que o Panon tá explicando pra gente, é o que eu falo, sempre tem que fazer. Se você quer mexer com design de jogos, a coisa mais importante, até mais importante do que a inspiração, é o teste. Tem que testar pra caramba, tem que testar até morrer. O meu mais 2d6 lá, quando eu fui escrever ele, o sistema mais 2d6, eu já tinha 4 anos que eu jogava com ele. É, por aí. Jogando direto, é assim. E aí, coloquei ele lá e tal. E hoje, né, eu tô voltando, a gente tá voltando a jogar. Eu tô jogando quase todo domingo, assim, de 5 a 6 horas, o sistema, testando ele de tudo quanto é jeito. E é assim que tem que fazer, gente. Você tem que testar, 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 até cansar, entendeu? É, eu tenho certeza que, ao longo desses 4 anos, você fez várias versões dele, até acertar. Várias versões. Foi mexendo, arrumando. Exatamente. E tendo um design, uma filosofia de design. Então, por exemplo, no mais 2d6, o design era o seguinte. Eu queria fazer o sistema mais acessível possível. Onde não exista metalinguagem nenhuma. O jogador pega a ficha, ele já entende o que que é. Não existe códigos, nem um número que significa, na verdade, um bônus, tal. Não. Ele pega a ficha, ele vai ler a ficha e entende tudo. Eu tava vendo o Sangue e Glória. Eu gostei bastante disso no Sangue e Glória. E uma das diferenças que eu vi do Dungeon World, que eu gosto demais do Dungeon World. Mas que o Sangue e Glória é mais acessível para o jogador que tá acostumado, por exemplo, com jogos de computador. Ou com o D&D de sempre. No caso do Sangue e Glória, eu tento uma abordagem mais parecida com isso que você falou. Até indo na mesma seara, que é a questão do manter as coisas claras. O jogador tem que conseguir ler aquilo ali e entender exatamente o que diz. Sem ambiguidade. Tem que precisar fazer um pulo mental, assim. Isso, exato. E não só na forma de chamar os termos e coisas, tentar usar os termos mais diretos possíveis. Eu tento aproximar eles um pouco mais do mais tradicional de RPG também. Tipo, chamar o mestre de mestre, eu acho que facilita. Ao invés de chamar o narrador, não sei o que. O narrador, o contador de histórias. Entendi, eu sei essas firulas. Eu conheço essas firulas todas. Exato. E também coisas como a descrição do texto vai dizer exatamente como aquilo ali funciona. Se o seu jogador lê aquilo ali e ele não conseguir entender aquilo ali e ele precisar de uma explicação, é porque aquilo ali não tá bem escrito. Você tem que escrever de novo. Que a pessoa leia e entenda sem precisar. Ok, agora explicando aquilo que você leu. Então, é tipo assim, a função dos betas também, dos beta readers, né? É importante você passar pro pessoal, pro pessoal ler e entender. É, é engraçado. Com todo o sentido. Muito legal, Panon, porque é a mesma filosofia, entendeu? Eu sou muito orgulhoso do Mais 2D6, porque tem muita gente que joga e que me fala exatamente isso. Newton, tio Nitro, eu gostei do Mais 2D6, porque eu passo pro meu jogador, eles lêem e entendem. Porque a ideia é essa. O texto é seco, é assim, não tem nada de... Ai, nada. É manual de impressora, entendeu? É preciso até... Eu tô querendo fazer até a terceira versão, ano que vem, talvez vai sair um... Vai não, talvez não. Vai sair o financiamento? E aí eu vou fazer com uns textinhos de abertura, uns negócios mais bonitinhos, assim. Mas só pra introduzir o texto da régua. Mas, então, essa foi a sua proposta. Você pegou a coisa seca pro leitor ler. Você teve leitor beta das suas regras? Então, o que eu falei... Você passou pros colegas, botou lá na comunidade, você falou, né? Como tinha o hack, que ele tava disponível, só que ele tava disponível na comunidade Dungeon World. Então, a maioria das pessoas que via ele, eram gente que já conhecia o Dungeon World, tá familiarizado, e jogava ali. Mas também teve, além dos jogadores com quem eu jogava, né? Que foram se acostumando, eu usei ele já em eventos de RPG com totalmente totais novatos. Eu trabalhava numa luderia, e eu mestrava... Esse era o sistema que eu usava pra mestrar pra jogador que nunca jogou RPG na vida. Ele vinha lá jogar, eles liam a ficha, entendiam tudo bem de boa. Eu também joguei com meus alunos, né? Que eu era professor, eu dava aula, eu jogava com eles no intervalo. E a aula de quê? Eu dava aula de filosofia. Ah, legal. Tá dentro de casa. Você trabalha com isso? Continua dando aula? Não mais. O que acontece foi justamente isso. Eu tava dando aula até ano passado, e aí o colégio que eu tava dando aula meio que se fundiu com outro colégio, e aí metade do corpo docente foi fora. E aí quando eu tava sem aula, eu falei, ok, o que eu faço agora? Eu fui trabalhar na luderia, aí a luderia fechou. Ah, legal. Fechei com games. Oh, sacanagem. Fiquei três meses lá, a luderia fechou. Aí ela faliu, né? Aí, beleza, o que eu faço agora? Aí que eu falei, vou pegar esse livro e transformar num projeto comercial. Ótimo, ótimo. Olha, e toda força pra você... Você é de onde? Eu sou de Cascavel, Paraná. Cascavel, Paraná. Paraná, lá no Sul. Lugar frio pra caceta. É, não tão frio, mas... Ó, o Sul é o seguinte, cara. O Sul é uma terra dourada, assim, de escritores e RPGistas e pessoal game designer, não sei o quê. Quer dizer, você tá numa região aí, né? Quem sabe aí em Cascavel não surge aí uma editora de RPG independente, aí um estúdio de game design, né? E tal. E quem sabe, né? É, é, é... Cara, é, é... Eu dou o maior apoio. Tem que aproveitar agora que, por incrível que pareça, a gente tá vivendo a era dourada do RPG nacional. E eu sou parte da era jurássica, né? Eu comecei em 84, né? Então eu peguei todas as eras. Mas eu falo pra você. Nunca foi tão legal produzir RPG e encontrar o seu público. E, entendeu? E também, o que eu falo pro pessoal jovem, assim, tipo você, estabelecer pontes com games eletrônicos, tá? Então, o que eu tô recomendando pra todo mundo aí é, tipo assim, pensa o RPG, mas pensa também internet, pensa app, pensa coisa assim, pra aproveitar essa... Pra aproveitar o nosso know-how do RPG, ele é transferível para games, para software, para apps, sabe? Ele é transferível. E tem muita gente lá fora, tem muito gringo que tá fazendo essa ponte entre o RPG tradicional e a tecnologia, né? Pra ganhar dinheiro também. E esse ano, a gente teve, só no Brasil aqui, teve financiamento coletivo de Tormenta 20. Maior financiamento da história. Do mundo, talvez um do mundo. Exatamente. Tem o Pathfinder agora. Aí de indie. Tem o Ronin, por exemplo, que é um RPG solo, do Coisinha Verde. Ah, tem o Legião, vai sair aí, ó. É, tem as coisas do Old Dragon. Tá bonitaço, tá bonitaço, cara. Vai começar, a caixa vai dia 26, pra todo mundo que comprou na pré-venda. E a partir do dia 26 vai estar liberado pra venda. E ficou maravilhoso. Não é porque é o meu livro, não. Mas ficou lindaço. Ficou todo colorido, lindaço, lindaço. Tem até uns negocinhos, tem mapa com transparência, tipo o Fogota e Helms. Quer dizer, cara... Como eu queria ter verba pra fazer esse tipo de coisa. É, cara. Mas, tipo assim, nunca teve um negócio tão doido demais. Então é isso aí. Então é tocar, é produzir, é mandar ver, é testar bastante. Outra coisa que eu achei legal do seu esquema, porque... É o seu primeiro financiamento. E você conseguiu o financiamento, conseguiu levantar, né? Você pediu 3.500, conseguiu levantar 9 pau, 9.470 até agora. Apoiado por 118 pessoas. Excelente resultado. É, excelente. Na verdade, 9 mil e pouco é a primeira campanha. A de Leite Plet já tem mais 4 e alguma coisa. Ah, tem a de Leite Plet já tem mais 4 e alguma coisa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13. 13 mil reais. Maravilhoso. 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 Então, mas aí o pessoal pergunta, Tio Nitro, mas como é que o cara levantou 13 mil reais, primeiro financiamento dele, Panon, nunca ouviu falar desse cara? Falei assim, véio, o Panon, só um pouquinho que você me contou, eu já captei o esquema. Você botou o hack lá na comunidade do Dungeon World. Então, você criou um público antes de lançar o seu financiamento? É isso, cara. É que tem que ser feito. O pessoal lança financiamento sem ninguém conhecer o cara. Ninguém sabe quem que ele é. Não tem público. Não tem nada. Não. Crie o seu público primeiro. Entendeu? De alguma forma, crie o seu público, entra na comunidade, libera, faz um negócio gratuito, libera pra galera, pega feedback, vai conversando com gente que fez financiamento, vai criando o público e vai lançando. Quando você lançar o financiamento, você já tem uma galera sabendo, já tem uma galera afim, já tem uma galera com interesse. E aí, as chances, as chances aumentam. Foi isso que aconteceu com você ou eu tô viajando? Cara, em parte, sim. Eu diria que, assim, boa parte. teve a questão da comunidade Dungeon World, que já tem uma comunidade do Dungeon World, que é bastante... A galera do Dungeon World, mas do PBTA como um todo, não só ativa, mas como eles abraçam novas propostas, novos sistemas. Tem vários sistemas PBTA que foram bem-sucedidos, sabe? Então, é uma galera que abraça bastante isso de jogos diferentes, de apoiar, pegar um livro ou outro. Então, você vê vários jogos, tipo, o Aticido, o Marcelo Pascoalim, que é um dos meus exemplos, por exemplo, que te inspirou. Te inspirou? Ele te inspirou? Você viu que te inspira? Eu sigo bastante ele e tal. Também foi um bem-sucedido. Teve o Sombras Urbanas ano passado, que é PBTA, mas não é Dungeon World. Agora tá tendo o Impéria, que tá saindo também. Bateu 50% ali no primeiro dia, sabe? O Monstro da Semana, mas acho que foi tradução, né? Monstro da Semana. É, Monstro da Semana foi tradução. Monstro da Semana foi tradução. Se eu não me engano, foi. Acho que é o Monstro of the Week, né? Que é o inglês. É, Monstro of the Week, é. Então, mas tem bastante jogo que sai. Então, tem uma comunidade que dá um suporte legal. Isso. Pelo menos de feedback. A comunidade de PBTA. Além disso, também teve a questão de que eu tive muito público pela Luderia, que eu já espalhava o sistema lá na Luderia, então gente gosta daqui. Então você deu uma ralada. Uma ralada pra divulgar o trabalho. Eu fui fazer divulgação nas lojas de card game aqui da cidade. A gente fez evento pra apresentar o sistema. Eu tentei falar com o máximo de canais, podcasts. Perguntar, ó, tem aqui que eu tô lançando esse sistema, tem interesse em falar a respeito, fazer um review, alguma coisa. Excelente. Aí manda o review pra galera. É, exato. E aí, eu acho que isso fez com que eu fosse atingindo mais público. Porque, e também a estratégia do Catarse em si, De como fazer, qual o valor, como lançar, fazer a página do Catarse ser bonitinha. A capa do livro conta muito nesse aspecto. Porque você não deve jogar um livro pela capa. É, exato. Você não deve jogar um livro pela capa? Não. Mas a capa é o que faz a pessoa parar pra se dar o trabalho de julgar ele. É. De chamar a atenção de, é, vou conferir isso aqui. Sabe? Tanto que eu sabia. Primeira coisa... Não só a capa, né? No seu caso. Né? No seu caso, é, é, o financiamento é um financiamento, assim, mais humilde, assim, né? Você pediu três e pouco e tal, no início, né? Um livro preto e branco e tal, e tudo. Mas pro pessoal aí, é, é, eu converso com muita gente que faz financiamento coletivo. pessoal que vai fazer um financiamento coletivo mais ambicioso, tipo assim, pedir 20 mil, 25 mil e tal. A parte visual é tudo, tá? É tudo. então capricha, gastam a grana, se você não for artista, gastam a grana, faz, veja, veja, estude todos os financiamentos coletivos bem-sucedidos, principalmente de RPG, você vai ver que a parte gráfica é o principal, entendeu? Então tem que ter a boneca do livro, tem que ter imagens do livro, ilustrações internas, você tem que, e elas tem que ser muito boas, porque faz parte do nosso mercado, tá? O mercado de RPG é isso. O pessoal vai, o pessoal curte, o pessoal que joga RPG curte a arte. É, dentro do estilo, né? Vamos andar. É, então, por exemplo, uma coisa que eu fiz, eu falei, eu vou olhar, antes de fazer minha campanha, a primeira coisa foi olhar outras campanhas que eu acho que são bem organizadas, bem estruturadas, pra me inspirar, eu me inspirei, por exemplo, na campanha do ATSI, eu peguei a estrutura de como que o Marcelo apresentou o livro dele, que eu acho que é muito bem apresentado, pra me basear, eu mudei algumas coisas, não fiz a mesma estrutura, mas eu peguei de base, então, olhar pra campanhas que foram bem sucedidas, olhar a estrutura, o texto tem que estar bem organizadinho, até a página do Catarse, quando você vai lançar no Catarse, no Kikante, qualquer coisa, bem organizado, uma sessão sobre o que é o livro, falando sobre o livro, apresentando aquilo ali, as metas, outra coisa também, importante, que pelo menos eu acho, que deu certo pra mim, que eu acho que vale a pena, cara, não coloca mil tipos de apoio diferente, com mil nível, que vai dar não sei o que lá, não sei o que lá, simplifica, cara, no meu caso tinha, tem aqui o livro em PDF, tá aqui o livro físico, tá aqui o livro deluxe, é isso, são três opções, você quer o livro deluxe, você quer o livro normal físico, você quer só o PDF, poucas opções, não confundem o cara, peraí, esse nível dá o que? Esse aqui? Qual que é melhor? Por que é melhor esse aqui do que aquele? sabe, ficar inventando demais nisso, também a questão do valor, de, se você, campanhas que são muito ambiciosas, tem dificuldade em ser conseguidas, ah, eu quero fazer 20 mil, pra lançar 3 mil exemplares do meu livro, e tal, mano, tenta fazer uma tiragem de 100 livros, vai sair um pouco mais o preço unitário, mas você consegue um valor final, total, menor, que você tem mais chance de conseguir, especialmente essa primeira campanha, você ainda não tem público, você vai tentar juntar 20 mil? Eu não juntei 20 mil até agora, entendeu? Isso que está tendo um sucesso, e a campanha é importante por quê? A meta inicial é a que dá garantia, as primeiras 24 horas, o começo da campanha é muito importante, então, colocar livros com um pouco de desconto, nas primeiras, os primeiros apoiadores, as pessoas que estão apoiando, e anunciar antes do dia, e anunciar antes do dia, isso é uma coisa assim, por exemplo, eu falo pro pessoal, Nitro Dungeon está lá disponível, eu, eu fico na internet o tempo todo, entra em contato com o tio Nitro aqui, a gente divulga, a gente faz uma coisa, antes do começo, o importante é o antes do começo, o pessoal começa, o pessoal começa a caçar divulgação, depois que está no ar, não, antes de que está no ar, você tem que fazer o escarcel, cara, paga, compra, Facebook, faz, antes de começar, você tem que criar uma zona, antes de começar, o Tormenta foi assim, o Tormenta foi assim, ou antes de começar, ou logo no começo, ou logo no começo, mas se for antes de começar, pelo menos, você pega, você cria um hype, para essas primeiras 24 horas, que são importantíssimas, exato, é que tem questão, que você, as primeiras 24 horas é muito importante, por quê? Quando você pega mais apoiadores, isso, primeiro, no começo da campanha, as próximas pessoas vão ver, ó, já está quase batendo a meta, ou coisa assim, ou já bateu a meta, então, botar uma promoção, para os primeiros, né, botar uma promoção, para os primeiros também, dar uma ajudada, dar aquela acelerada, é isso que eu falei, dar essa promoção, para os primeiros, por quê? É importante que eles apoiem, no começo, porque as próximas pessoas, a maioria das pessoas, vai ter aquela mentalidade, eu até estou interessado, mas eu não sei, se vai dar certo ou não, a maioria das campanhas, não dá certo, então, eu vou esperar, se bater a meta, aí eu apoio, aí você dá esse desconto, no primeiro, ele pensa, pô, eu estou interessado, bastante para arriscar, deixa eu pegar esses primeiros, que eu vou ter esse desconto, aí o cara pega o desconto, mais gente, daí isso pega, isso dá uma confiança, para os próximos, olha, já está quase batendo a meta, ou, já bateu a meta, agora é certo que vai sair, agora eu coloco o meu dinheiro, então, por exemplo, no meu caso, a meta que eu coloquei, era só para pagar a impressão do livro, ela nem cumpri, nem pagava os gastos, que eu já tinha tido, com a arte, etc, eu gastei isso tudo, e falei, isso aqui já foi gastado, já era, se eu recuperar muito bem, se eu não recuperar, não tem problema, o importante é agora o livro sair, a meta é, o que falta para o livro sair, a impressão dele, e aí eu joguei a meta, meta pequena, porque aí bate, dá confiança, a galera vai, tanto que eu bati, tipo, a meta era 3,500, batei 9 e pouco, na primeira campanha, então, 3 vezes mais, sabe? Excelente, excelente, e caso não dê certo, tá, eu já tenho vários casos assim, cara, rever, dá uma paginada nova, dá um jeito, vê o que que pegou, tenta pegar um feedback, com o pessoal, tenta, ah, bicha, essa capa tá feia, não sei o que, e tal, e depois lança de novo, eu tenho vários casos, de financiamento, que na segunda vez, o negócio estourou, por quê? A primeira vez, não conseguiu bater a meta, mas divulgou o trabalho, divulgou o trabalho, na segunda vez, aí foi muito bem sucedido, porque o pessoal que te apoiou na primeira, já conhecia, já começou aquele boca é boca e tal, e foi, teve um caso aí, eu esqueci o nome, um RPG chiquérrimo, todo cheio de estranho aqui no Brasil, Ion, I, I, Ion, sei lá, whatever, mas, mas é bom demais, então, a criação do jogo, você já explicou, né, como é que foi, né, então conta aqui para o pessoal que já conhece o Dungeon World, né, e, ah, lógico, depois que você lançar, ele vai estar disponível para venda em algum lugar, né, dungeonista, alguma coisa assim, ou com você mesmo? Então, o que eu tenho certeza é, eu vou fazer uma tiragem um pouco maior do que a tiragem que está saindo, aí eu vou ter mais alguns físicos, esses físicos eu ainda não sei como que eu vou vender, se eu vou colocar na Amazon, o pessoal entra em contato com você, exato, mas além disso, o PDF vai ter no Dungeonist, e vai ter, quando esgotar, isso, e quando esgotar os meus físicos, que eu vou fazer um pouquinho mais só, quando esgotar esses, aí eu vou ter sobre impressão, sobre demanda no Dungeonist. Ah, tá, então jóia, então para quem pegou esse podcast muito tempo depois, está interessado no Sangue e Glória, dá um pulo lá no Dungeonist, entendeu? para você comprar lá o PDF, comprar o impressão, demanda, dá uma incentiva, tá, isso, olha, é muito importante, pessoal, ajudar e apoiar o escritor indie, RPG brasileiro, porque você motiva, você, primeiro, a gente cria um mercado, que é muito importante, e você motiva os criadores a criarem mais, e a se dedicarem mais, a ter mais tempo, para fazer produtos mais, doidemais, né? Cara, agora, pode falar, é uma coisa que eu sempre falo, eu não gosto muito dessa narrativa de ajudar o cara indie, a minha perspectiva é, cara, você não vai comprar um livro, para ajudar o cara indie, você vai comprar o livro, porque o livro é bom, você gostou daquele livro, Sim, ótimo, concordo totalmente, tá, o que eu falo, é o seguinte, ajudar o indie é um bônus, isso é uma coisa que, não, é, porque isso é uma coisa que nós aqui, brasileiros aqui, isso é uma mentalidade brasileira, que a gente tem que mudar, entendeu? Nos Estados Unidos, tudo que te dá entretenimento, vale grana, o pessoal valoriza, com certeza, brasileiro não, ele quer tudo de graça, ele acha que tudo tem que ser de graça, que é interessante, que é a nossa cultura, mas se a gente quiser ter um mercado, a gente tem que mudar essa cultura, então, por exemplo, você viu lá o Sangue e Glória, baixou a demo, achou massa, achou legal, achou um negócio doido, achou que, cara, isso rola muito massa, compra, beijo, compra, porque você comprando, você motiva, e isso motiva mesmo, né? Sim, com certeza. Só o tio Nitro, que sempre trabalhou de graça, a vida inteira, com o R&D. Ah, assim, eu não vou falar nada, porque eu falei, meu hack, eu fiquei quatro anos, mexendo nele de graça. Isso, exatamente, mas motiva, é claro, se a pessoa tem o retorno, não é ajudar, assim, de esmola, não, não é ajudar, é motivar um profissional, entendeu? Sem dinheiro não dá, entendeu? Sem dinheiro não dá, então, por exemplo, Tormenta, tá gostando? Curte, compra o negócio dos caras, ou Dragon, gosta? Dungeon World, o pessoal lá da Secular, que é ralação, que todo mundo aqui é ralação, os caras não vivem disso não, mas eles ralam, eles gastam o tempo deles, que eles podiam estar fazendo outra coisa, ganhando dinheiro, eles gastam para poder passar o Dungeon World para todo mundo, eu conheço todo mundo, é assim que é, mas você quer motivar, cara, motiva, e a melhor maneira de motivar é, primeiro, visita o site dos caras, dá o feedback, fala que isso aí é jóia, isso aí não tem que gastar nada, só vontade, né? E depois, ajuda no sentido de motivação de, se você gostou, se você não gostou, tudo bem, a gente for comprando dos gringos lá, é a troca comercial mais simples do mundo, isso aqui é bom, eu gostei, eu dou dinheiro por isso, e esse cara vai me oferecer algo em troca, que é um livro que eu gostei, e eu estou motivando ele a criar outras coisas também, e aí, vendo isso, ele tem retorno, ele vai ver, ok, deixa eu criar outras coisas que você talvez se interesse, que elas também vão ser legais. Senão eu vou vender banana na feira, e eu não vou fazer mais épis não, eu vou vender banana, né? Mas isso é importante também, é, mas aí, só para a gente pegar só mais um pouquinho, sobre o Sangue e Glória, o que que você, porque você jogou os dois, tempo para caramba, né? O Dungeon World e o Sangue e Glória, né? O que que tem de diferente no seu Sangue e Glória, que o pessoal, é, tipo assim, o pessoal que joga Dungeon World, se eles começarem a jogar a Sangue e Glória, o que que vai ter de diferente para eles lá? Né? O que que é diferente no Sangue e Glória? Vamos lá, ele tem uma série de diferenças, né? Detalhes e coisas, tem uma série de semelhanças, tem uma série de diferenças, tem algumas mecânicas a mais, tipo mecânica de natureza, etc. Mas o grosso, assim, o que que ela realmente faz diferença? Primeiro, o balanceamento das coisas. No Sangue e Glória, as coisas são mais mortais, os personagens, eles são poderosos desde o primeiro nível, eles são super competentes, um herói que consegue matar um dragão no nível 1, sim, só que eles vão sofrer mais, eles vão conseguir, mas eles vão penar mais durante o processo, eles não vão só matar o dragão, tipo, chegar e dar um golpe, matar um orc, não, você vai trocar 3, 4 golpes, vai se sangrar, vai cair no chão, é mais visceral, é mais difícil, acima de tudo, você demora mais pra se recuperar, então, ele puxa um pouco mais de uma vibe meio, duro de matar, que eu sempre brinco, que é tipo, você vai ganhar, você ganhou desse orc, beleza, só que eu ganhei desse orc, e eu perdi, sei lá, eu tinha 20 de vida, vamos dar um exemplo, eu tinha 20 de vida, eu ganhei do orc, só que eu perdi 11 de vida na briga, eu tô com 9, beleza, ah, mas tá tudo tranquilo, deixa eu me recuperar aqui, beleza, eu vou dormir, eu recupero 2 PV, 1 PV, porque, eu não tô, dormi aqui, tô melhorzão no outro dia, não, eu agora tô com, de 9 pra 11, tô com 11 PV, ou seja, eu ainda tô quebradaço da luta do dia anterior, agora, de repente, eu vejo mais um bando de 3 orcs, eu olho, hum, eu acho que eu dou cabo desses 3 ainda, aí você vai lá pra cima deles, no meio da briga ali, e você termina com 4 de vida, e aí tem regra de gravemente ferido, que não tem aquela história de, tem 1 PV, tá tudo de boa, não, quando tá perto da morte, você já começa a sofrer consequências disso, tem condições, condições também, isso, tem condição de gravemente ferido, e aí beleza, derrotei aqui os orcs e tal, mas terminei com 3 PV, mano, eu vou olhar, mano, eu tô quase morto, eu vou dormir, eu vou recuperar 2 PV, eu vou ficar com 5, ainda tô gravemente ferido, eu vou olhar pra próximo dia, eu vou falar, mano, eu tô desesperado, eu não posso ter uma luta, vai aparecer um goblenzinho, você vai olhar, não mano, eu posso morrer nisso aqui, eu tenho que tomar mais cuidado, sabe, ele cria esse sentimento de que, se você partir pra violência, sempre como seu primeiro recurso, você não vai durar muito, pense em outras formas de resolver os conflitos, tente evitar a violência, e use a violência como último recurso, ou se você for alguém competente pra usar isso, tipo um guerreiro, um bárbaro, alguém que tenha as ferramentas, pra aguentar a violência, e mesmo assim, moderadamente, você não é imortal, sabe, você não vai lutar, 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 e tem sempre de boa, então a primeira coisa é isso, é uma experiência mais hardcore, que causa esse balanceamento, é mais difícil de matar os inimigos, é mais fácil deles se matar, é fácil de você morrer e perder o personagem, tem que começar de novo nível 1, e a segunda mudança, a primeira é essa então, e a segunda é a questão da diversificação, diversidade de opções que você tem pra fazer o personagem, porque são 20 classes, no Dungeon World, cada classe tem cerca de 18 movimentos avançados, aqui, eles vão chamar de habilidades, e cada classe tem cerca de 35, então foi de 18 pra 35, em cada classe, são 20 classes versus 9 do Dungeon World, mais as especializações, que são meta extra do Catarse, mais a questão da raça, que aqui a raça não tá atrelada à classe, e aí você tem 5 raças no livro básico, mais 35 de uma meta extra do Catarse, e aí você tem multi-classes, que você pode pegar as habilidades das outras classes, é mais customizável, isso, você pode fazer, sei lá, ah, eu vou fazer um bárbaro, eu já fiz um personagem, que era um bárbaro, com inteligência alta, com estrategista do comandante, e lógica do mago, ele era um gênio militar, que enxergava os pontos fracos de uma fortaleza, pra conquistar ela, liderava um exército, pra tomar e tal. E como é que fica a narrativa compartilhada, com essa, porque, pelo que eu tô vendo, ficou uma pegada mais gamista, né, essa coisa de você ficar calculando o PV, quantos PV que vai perder, se eu vou perder isso, eu não vou poder mais enfrentar um Globlin agora, e não sei o que, como é que fica o lado mais narrativista da coisa, aquela coisa da improvisação do mestre, a improvisação do jogador, e como é que ficou isso no Sangue e Glória? Isso ainda faz, isso tem a essência do que é o Dungeon World, mas que é os PBTA como um todo, que são os movimentos, que é, você vai ter uma situação, a regra, ela não tem turno, não tem aquela parada, tipo, mecânica, é... Iniciativa, nem nada. É, exato, não tem nada disso, é um tempo só, não tem aquele, ah, o tempo narrativo, e o tempo de combate com iniciativa e turnos, não, é sempre o tempo que é, o mestre descreve uma situação, pergunta pra alguém o que você faz, a pessoa fala o que ele faz, pode ativar um movimento, então, é, o cara descreve o que ele faz, é a narrativa que importa, é o que ele tá fazendo, e aí isso que ele faz, pode engatilhar um movimento, você vai rolar, pra ver se vai dar um sucesso total, um sucesso parcial, ou uma falha, e isso vai voltar pra narrativa, então é, começa na narrativa, pula lá pras regras, só pra ver, pra que direção vai a narrativa, e segue a narrativa, é a narrativa que é soberana em tudo, então, isso ele ainda tem, que vem lá do Dungeon World, que vem do Apocalipse World, tá no Sangue e Glória, é a, a narrativa é o que ele faz. que eles usaram esse componente de, é, é, gerenciamento de recursos mais forte, assim, né, gerenciamento de recursos é quando você, é, ah, eu tenho dois, eu tenho... é a questão de gerenciamento de recursos, mas é mais a questão de ser difícil, de você não ser capaz de enfrentar qualquer problema sempre, e não ter consequências, as coisas têm consequências, você consegue, mas tem consequência, eu gosto disso, de ter consequência, das seus erros, cada, cada erro que você faz, vai ter consequência, erros narrativos, erros mecânicos, dá uma rolagem, mas também erros, de você fez uma atitude que você não devia, você puxou uma briga que você não devia, de você não sentir que você pode vir, matar qualquer coisa, fazer qualquer coisa, fazer acontecer, e nada vai ter, nunca vai ter problema, não, as coisas vão te pegar, e eventualmente você vai pagar pelos teus erros, sabe, eu gosto de pegar. Legal, massa demais, legal demais. E aqui, Panon, é, pra gente terminar, porque eu lembro que, que você é um especialista em Warcraft, né, você começou no RPG, através, do Warcraft, não foi? Mais ou menos assim? É, não, na verdade assim, RPG, RPG, eu comecei a jogar quando eu tinha 12 anos de idade, que eu joguei um 3D&T, aham, na vida, eu joguei tipo 3 sessões, aí eu falei, ah, quero tentar inventar meu próprio sistema, aí eu queria inventar um sistema pra jogar no mundo do Magic, que eu jogava muito Magic na época e tal, aí eu tentei inventar um sistema, era uma porcaria, não funcionava, e coisa assim, beleza, e aí eu fui pro D&D, fui jogando D&D por anos, e enquanto eu jogava D&D, eu já jogava Warcraft 3, e aí eu fui começar a ligar essas duas coisas, começar a trazer influências do Warcraft no meu RPG, que eu mestrava, eu mestrei uma mesa lá no D&D, que durou 4 anos e meio, e aí puxava bastante coisa, tipo, os Night Elfes do Warcraft, os Caçadores do Demônio, eu puxava os elementos do Warcraft, eu tinha o livro do Warcraft pro D&D, com regras pra ele e tal, Aquele D20, aquele Warcraft D20, você jogou, aquele que a D&D lançou, eu acho. Isso, mas teve dois, teve um que era o Warcraft D20, mas ele era independente do D&D, e tinha um que era literalmente, porque você precisava do D&D pra jogar, eu tinha esse, você precisava do D&D pra jogar, eu tenho ele aqui, inclusive, tá aqui do meu lado, ele e o livro dos monstros do Warcraft. Ah, que doido, doido. Então, eu sempre fui muito fã do Warcraft, e ele sempre esteve atrelado com o meu RPG, porque eu jogava D&D, mas eu usava as influências do Warcraft no meu mundo. Eu falei isso um pouquinho, você escreveu um livro, você tinha um site fã de Warcraft, você chegou a escrever até um manual, né, um livro de lore. É, o que acontece foi que eu abri um site, eu sempre fui fã do Warcraft, etc, e aí eu tinha, eu via que muita gente, na época não existia o WoW em português, e aí eu via que muita gente queria conhecer mais da história do Warcraft, coisa assim, porque eu lia todos os livros, mangás, via todos os vídeos, lia todas as quests, sabe, eu me importava com a história do Warcraft, mais do que com a jogabilidade, eu gostava do mundo, do cenário, coisa assim, e aí eu abri esse site pra falar, e aí eu resolvi, porque a Blizzard tinha essa história super complicada, ao longo de mais de 18 livros, e mangás, e não sei o que lá, eu resolvi copilar tudo isso num lugar só, uma história completa de toda a história do Warcraft, desde o começo da criação do universo, até os tempos atuais, era mais de 100 páginas, contando tudo pra você, ó, você leu esse livro, ok, você sabe agora, quando você vai jogar o WoW, você vai aqui, sabe o que que tá acontecendo, tudo isso que aconteceu, exato, você sabe tudo o que aconteceu pra chegar até aqui, sabe, então, além disso, tem outras coisas, eu escrevi artigos nesse site, coisas da lore do Warcraft e tal, e o Warcraft tem muita influência no meu livro, em particular, tanto em algumas mecânicas, em coisas como tem a classe do Xamã, e a classe do Algos, elas são inspiradas no Xamã do Warcraft, e no Diff Knight do Warcraft, o estilo visual gráfico, eu contratei a Liane pra fazer a arte, que é a Gabriela Nascimento, que é uma guria que trabalhava no O Girl, também na parte da história do O Girl, e ela é artista freelancer, e aí quando eu fui fazer o livro, o que é o O Girl? É, o O Girl é o maior site do O do Brasil, ah, ok, ok, é o O Girl, e aí ela trabalhava lá no O Girl, na parte da história, e ela é freelancer, eu conheci ela daquela época, e aí agora quando eu fui lançar meu livro, eu cheguei lá, Liane, seguinte, quero te contratar pra fazer a capa do meu livro, inclusive, ela tá fazendo algumas artes internas também, dos capítulos, e aí, e aí, falou a coisa boa, falou a coisa boa, do Warcraft, e paga, sim, com certeza, pessoal aí, ó, pessoal que vai fazer, financiamento coletivo de RPG, não sei o que, porque eu conheço muita gente, ó, chamou um artista, cara, paga o cara, tá, não vem com essa, não, você vai divulgar o seu trabalho, tem nada de divulgar trabalho não, tem que pagar, o cara vai fazer o arrenda, isso, tem que pagar, é isso que a gente tem que botar aqui no Brasil, entendeu, tudo é trabalho, cara, escrever um livro de RPG é trabalho, entendeu, é, fazer revisão do texto, é trabalho, fazer ilustração, é trabalho, nada de favor não, pode ser seu amigo, e se for seu amigo, melhora ainda, cara, você tá dando dinheiro pro seu amigo, pô, é, então, aí que eu ia chegar, o que acontece, o que que é o lance, quem que me ajuda no livro, né, que eu escrevi o livro, mas, como eu falei, eu tô jogando há três, quatro, há cinco anos já, nessa mesa, com a minha mesa, todo mundo me ajudou, dando ideias, feedback, coisa assim, então, então, apesar de eu ter escrito o livro, de eu ter criado, tem toda essa galera da minha mesa, mas além disso, o design gráfico, o layout das fichas, o logotipo das fichas, foi o Tiff, né, que é o Tiago, que joga na minha mesa comigo, que fez o layout das fichas, os ícones e coisa, eu contratei ele, paguei ele e tal, pra fazer isso, isso, e as artes internas, também, que é o que eu ia falar, que tem dois artistas que trabalham no livro, tem a Liane, que fez a arte da capa, e tá fazendo as artes dos capítulos internos, e tem o Robson Alexandria, o Robson Alexandria, ele também joga na minha mesa, e eu contratei ele, por quê? Eu sei que ele tem inspiração, o grande artista dele, o estilo visual dele, é o Samwise Dadger, que é o diretor de arte do Warcraft, e aí eu falei, ó, Rob, seguinte, você acha que dá conta, porque ele não trabalha com isso, ele desenha, mas ele não é profissional disso, ele é amador ainda, esse é o primeiro trabalho profissional dele, que ele tá sendo pago pra fazer, né, excelente, aí eu falei, ó, vou botar os links aqui embaixo, quem tiver interessado nos artistas, vai lá, eu falei, Rob, você acha que dá conta de desenhar os desenhos do livro? Porque eu já vi tua qualidade, eu sei que você desenha bem, eu quero te contratar pra desenhar, e aí você desenha com o estilo visual do Warcraft, que é esse estilo Samwise Dadger, que é o estilo que ele se inspira de artista, então, eu contratei ele, porque eu achava que a visão dele, de artística, batia com o que eu queria pro livro, assim como eu fui chamar a Liane, então, tem esse estilo visual, é claramente, se você bater o olho, vai ver, isso aqui é Warcraft, sabe, ombreiras grandes, orcs com queixão quadrada, é um estilo bem Warcraft, no financiamento tem, é proposital, é proposital, legal, massa, e, só pra gente terminar, porque eu lembro que, quando a gente tava conversando um pouquinho antes do podcast, você falou que você julgava Warcraft, e depois você parou, porque você não estava concordando, com os rumos dados ao cenário, e eu quero saber disso, que eu curto Warcraft, o que você não gostou, qual rumo que você não gostou, é bom deixar a polêmica, assim, é, vamos lá, só pra não entrar nisso, porque se não entrar nisso, eu posso ficar horas discutindo, mas, basicamente, a expansão Furry of Hellfire, a expansão Warlords of Draenor, eu gostei do começo dela, mas eu acho que eles perderam a mão no final, mas tudo bem, eles perderam a mão no final, e seria um final ruim, só isso, só que eles colocaram um elemento lá, que faz com que toda a história da Warcraft, pare de fazer sentido, tipo, eles mudaram o negócio da história, e que agora as coisas lá do passado, não fazem sentido, se for assim, foi um reticó horrível, isso, exato, e daí eu fiquei puto com isso, e eu falei, não, nada mais faz sentido, esse livro de 100 páginas que eu escrevi isso aqui, ele começa com isso aqui que não faz sentido, com isso aqui que vocês fizeram agora, sabe, e aí eu parei, eu falei, não quero mais saber disso, me afastei, me livrei, isso é complicado, né, meta narrativa é um negócio assim, é pauleira mesmo, cara, tipo assim, tanto que, quando a gente tava fazendo, quando eu tava fazendo Legião, a gente levou 5 anos fazendo o cenário, um cenário grande pra caramba, no final foram, no final foram 350, não, foram 400 mil palavras que eu escrevi, 400 mil palavras, pra sentir o drama, é um 1.200 páginas, 1.300 páginas, dessas 1.300, virou as 350 do livro básico, mas tem muita coisa ainda, mas uma das coisas que eu fiz questão, que a gente fez, eu, o Antônio, é o seguinte, não tem meta narrativa, então, o livro para aqui, entendeu? Todo, todo material de suplemento, é em cima, até o ano que vai o livro, não, não anda pra frente, eu tenho, tô lançando os romances, vou lançar 3 romances, a linha de tempo do romance anda, mas a linha do cenário fica, porque, quando vai tendo essas pós, quando o cenário começa a caminhar, cara, tem que ser muito ninja, pra manter coerência, porque não tem jeito, cara, não tem, é, principalmente um mundo como o World of Warcraft, pro cara manter coerência com o que vem, nossa, ele tem que ser uma mão de ferro, assim, cara, assim, eu vou te falar, eu vou te falar, tem um caso famoso do Warcraft, que não sei se você já conhece, pelo jeito que não conhece tanto, do Red Shirt Guy, é, do Red Shirt Guy, então, eu sou amigo do Red Shirt Guy, tá ligado? E a gente discutiu, pra quem não sabe, antes do Red Shirt Guy, ir lá pra escola, fala um pouquinho do caso aí, pro pessoal. É, o que acontece, tinha um acontecimento, os anões lá, tinha um líder, era o líder X, e aí, num dos livros, esse líder é apresentado, no World of Warcraft clássico, esse líder tá lá, ele aparece, beleza, e aí, quando eles foram lançar uma nova expansão, eles colocaram um outro anão, que não era ele, o líder, e aí a gente ficou, eu e ele, a gente discutiu no dia anterior, que a gente tava bolando e pensando, perguntas que a gente podia, você tava lá naquela convenção? Não, eu não tava na convenção, eu tava conversando pela internet, com ele, porque ele falou, você conhece o cara? Você conhece o cara? O cara é lendário, nossa, Panon, que doido, o cara é linda, o cara é uma linda na comunidade. Então, ele virou por causa disso, foi por quê? Mas ele não era, entendeu? Ele era só um cara que gostava da história, naquele momento. Mas aí, a gente tava no dia anterior, e ele falou, cara, amanhã eu vou lá pro painel da história, e eu vou fazer uma pergunta. E aí, a gente começou a pensar, cara, o que a gente pode perguntar, né? E a gente fez várias ideias, trocou várias ideias, e entre elas, uma delas, que foi ideia dele, não só minha, Tipo, tinha eu, mas os três amigos nossos. O líder era esse cara, como é que vocês mudaram o nome do cara, mudaram o personagem? E aí, o que acontece, a hora que ele chega pra entrevistar, ele chega e pergunta, ele olha assim e fala, ei, o que aconteceu com o Fausted? Porque ele era o líder dos anões Wild Hammer, e agora, na nova expansão ali no beta, tá um outro, tá o, cara, fugiu o nome agora. Outro cara. É, tá outro cara lá. Aí ele olha, o que aconteceu? Por que que, por que que não tá o Fausted? Aí o Chris Madsen, que é o diretor de história, ou era, da época, que é responsável por toda a história. O lore guy, né? Isso, exato. Aí ele, ele só, espera, o Fausted não morreu no dia do dragão? Aí ele, não, inclusive ele tá lá, no, no old classic, a gente encontra ele, faz quests pra ele. Aí o Madsen, né, que é o cara da lore, ele olha só pro cara do lado, é, cadê o Fausted? Aí ele, não, nós vamos, nós erramos, né? Ele fala, we made a mistake, né? Não, não, ele não fala, ele olha pro lado, ele fala o que o cara do lado fez, tipo, ele olha, ei, cadê o Fausted? Sabe, tipo, como se não fosse culpa dele. E aí, beleza, sabe o que acontece? Esse cara, né, o Redshirt Guy, ele era meio gago, então ele falou meio gaguejando e tal, e aí a galera começou a zoar ele na internet, começaram a sacanear, ó, o nerdão ali, não sei que lá, tentando corrigir os caras que fazem jogo e tal. E aí a galera começou a zoar ele, e a Blizzard falou, não, esse cara tá certo, a gente fez um erro, ele apontou o erro. E aí eles trocaram o NPC e colocaram um carinha pequeno lá chamado Redshirt Guy, que é o anão corrigidor de fatos. Ah, que bonito. É lá do lado do líder, como conselheiro dele. Nossa, pro Richard foi assim a glória, né? Tá imortalizado agora, né? Sim, exato. Legal demais. Então é, essa questão da metanarrativa, eu acompanhei bastante, né, eu sou nerdão das antigas, então eu acompanhei todo, eu era viciado, sempre fui, cheguei a ser quase especialista em Vampire, eu li tudo, eu tinha todos os... Nossa, mas Vampiro era um inferno, um livro dizia uma coisa, outro livro dizia outro, outro livro. Exatamente, porque tinha aquela proposta pós-moderna e tal, né? Então, aí... O que aconteceu com o ancião Tissimisse? Num livro é uma coisa, outro livro é outra, pera, mas... Porque são várias visões, né? São várias visões, mas no final ficava muito, ficou muito doido, assim, pro pessoal, né? Então aí, pra quem estiver criando RPG, muito cuidado com a metanarrativa, entendeu? Ou eu só faço cenário sem... Só faço sistema sem cenário. Ou só faço sistema sem cenário, exatamente, ou faço sistema sem cenário, aí você não tem que preocupar com nada. Então, joia, grande panor, muito obrigado aqui pela presença, olha, pessoal, dá uma olhada aí no Sangue e Glória, é muito legal, eu gostei a beça, eu acho que eu vou fazer até um hack, eu tava afim de fazer, eu tô criando um sistema narrativo, chama o Mais 2D6 Narrativo, né? E inspirado no Dungeon World, mas... teve umas coisas que você fez lá no seu sistema que eu gostei, cara, aí eu vou ver se eu tô gostando. Então, ó, Sangue e Glória aí, é bom demais, e também pode servir base de hack pra galera, então compra pra você também fazer o seu hack. Isso é importante, porque ele é Creative Commons, então você pode pegar, modificar, pode... Tanto que ele é um derivado do Dungeon World, e ele, você pode pegar ele, modificar, eu inclusive disponibilizo arquivos, se você quiser criar a tua própria classe, postar na comunidade... E pode conversar com você direto, né? Manda mensagem, manda e-mail lá, pro Panon direto, e que ele vai te ajudar. É, eu tô sempre no... Tenho um servidor do Discord, do Sangue e Glória, tenho um grupo no Facebook, eu tô sempre lá presente, respondendo dúvida, atendendo o pessoal, joga o mês online com a galera, todo mundo que mestre online, eu participo. Ótimo, excelente. Então é isso aí, mais alguma mensagem final aí pra galera? Cara, se você tiver interesse no Sangue e Glória, não vai só no que eu e o Nitro estamos falando, tem o demo, baixa, vê por você mesmo, antes de comprar, não compra na série. Ah, achei interessante, vai dar uma olhada, decide antes de... Não precisa só confiar na gente, julga você mesmo. Exatamente. O demo tá lá. Ah, e a outra coisa, fazer só mais uma vendinha aí pra você, você não precisa nunca ter nem jogado o Dungeon World, pra jogar o Sangue e Glória, ele é independente, ele é independente, tem tudo lá. Então é isso aí, muito obrigado, Panon, até mais. Cara, eu agradeço a oportunidade, valeu. Valeu. e ficamos aqui com o Nitrocast, o seu podcast de dicas de RPG, e até o próximo, pessoal. Nitrocast. 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 Doigemind. Doigemind. Transcrição e Legendas Pedro Negri